Olá, seja bem-vindo a minha segunda aula do Mecânico da Guerra Mágica. Vamos continuar hoje falando sobre o supercharge. Vamos continuar essa aula, esse capítulo vai ser curtido, fica tranquilo. Vamos lá. Supercharge. The pressure available to the intake manifold can be artificially increased. The intake manifold can be artificially increased. A manopla aqui de entrada pode ser artificialmente aumentada. Increase também é engraçado também. Eu vou botar aqui increase, decrease, é a mesma coisa, esse crease, é que o E-D é essa de passar, tá? In, aumentar, de, deve ser decrease. Vai ser artificialmente aumentada. This is a process referred to as supercharging. É um processo referido, né? Dito como, né? Supercharge. Um motor que não é supercharge é considerado, ele é aspirado normalmente, tá? Controle, how much, how much, how much, how much, how much, how much, how much this pressure we permit to reach the manifold. Quando nós vamos permitir, né? Chegar na autodidemissão. We can boost, boost, gente. É aumentar, tá? Aumentar, é, 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 se você falar assim, eu quero melhorar o meu comércio. I wanna boost my commerce. Eu quero melhorar o meu barco, né? Eu quero melhorar o meu barco, né? Portanto, mas, gente, I wanna boost my bar, tá? We can boost and maintain the manifold pressure, né? Ou pressão de entrada, né? MP, no caso. At a higher than ambient atmospheric pressure, né? Maior do que, né? É, 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 é uma esférica, é a pressão de uma esférica, é padrão. Internal supercharger, né? Centrifical compressor, tá? Ele fala, ele fala aqui, ele fala do, 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 do compressor centrifugal. Olha só, ele está bem por cima, centrifugal. Ele fala em português, em português. Slight weight. Light o que? Leve, né? Eu vou usar a velocidade, né? Lightweight, é leve. Will pump large quantities of air. Lembra o que eu falei? Pump. Bombear. Large quantities, large, grandes, né? Ele já. Has a high compression ratio of approximately 3 to 1. Compression ratio. Ratio, gente, razão, tá? Ó, o que é razão, o que é isso? Carburetor and manifold system, tá? Ele é, ou, inhalos, which are de 50p. Centrifugal, compressor, carburetor and manifold pressure control system. Hey, centrifugal compressor with its impeller and diffuser. The amount, the amount of gain it depends on. Olha só. Seria o compressor, impeller. Seria o quê, né? motor né, and diffusers né, seus impellers, por exemplo, impulsionadores, é um diffuser, e a mais utilizada como diffusor, né, fixa né, the amount of gain, gain gente, ganho, tá, ganho aqui, dependendo de, de velocidade de votação, speed of rotation, diameter of the impeller, né, o diâmetro, né, esse rotor aí, shape of the impeller blade, né, ou seja, é, 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 formato, shape e formato, tá, é, 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 shape e formato, impeller blade, blade, o seguinte, isso aqui que é pá, tá, blade são as lânguas, pode ser lânguas também, pode, mas aqui no caso é pá, tá, é, 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 a espagem do rotor, né, shape of the diffuser vein, né, o formato, né, das veias dos, dos difusores. Methods, the compressor can be driven mechanically, e antes, driven, é muito comum, tá, drive, o que, dirigir, não é que encarga o sentido de conduzir, tá, ele conduz, conduz o, conduz, o compressor mecanicamente, gear directly from the engine, gear é o que, né, é, 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 você pode usar como, como engrenagem, sim, né, mas aqui, gear é de, é, 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 conectado, né, gear direct from the engine, né, conectado, né, conectado direto de um motor. This compressor would be mounted Mounted, gente É montado mesmo, acoplado Mounted, montado, acoplado This compressor would be mounted On the engine And is known as internal supercharging Sempre é montado, né? Ou eu tô fumando Eu tô fumando Gás de exaustão, tá? From the engine To turn a turbine Girar também Which turns the compressor This is a turbo charge Legal, de maneira muito que entendia Que era isso Turbo charge com a supercharge Turbo charge components Piston Spark plus Cylinder heads Pipelines Beleza, passa aqui Fuel injector Injector Manifold pressure gauge Gauge, ó Gauge Deixa lá, gente Exaust gas bypass duct Tá? Bypass do grupo, né? Bypass dos gases, então Beleza Waste gauge Gente, waste é É, 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 é utilizada assim Como, até como, tipo, se dá assim Tipo, se dá assim Tipo, se dá assim Lish, né? Hashtag, né? Por exemplo, waste Goes to the waste, né? Ah, isso aí vai pro lixo, né? Ou seja Waste gate Engine oil pressure inlet Let, ó In, let, né? Let, é o que? Geralmente permitido de entrada, né? É, de entrada, né? Permitido de entrada, né? Pela letra, né? Na tradução, a gente tem sempre que ter adaptação, né? Ó, turbina, turbo charge, né? Compressor, né? Até por isso que turma, né? Turma, turbo charge, né? É, uma turbina aqui, né? Vou dizer aqui The turbine drives the compressor, né? Ou seja, turbina, giro o compressor Pressure relief valve relief É, relief, né? Pressure controller Air filter Oil return to crank shaft Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver a manivela Relaxa E, 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 e Opa, crankcase Check down É, e, 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 e Ele é a parte de baixo do motor Crankcase O case, é, é Seria, seria local, né? Seria, crankcase Não usaria como crank shaft, não O shaft é o Cam shaft, que eu vou Um de manivela E crank shaft É o, é o Tipo de virabrequim, tá? Esse aqui seria Onde fica o virabrequim Crankcase Upper deck Eu também não falei Up, ó Alto, né? Upper Parte alta Do deck, entendeu? Overboosting Opa Preocupo assim de palavras O que eu falo Over, né? Acima, né? A mais Boost, né? O boost é o quê? Já é aumentar Acima do aumentar Opa Você tá passando no máximo O super charge O super charge Produces Significantly More pressure Than is required At sea level Require o quê? Preciso Necessário Preciso, tá? Mas é que o preciso Não é Sea level Incluído no marco, né? Sea e marco And this excess Must be managed To prevent Overboost Overboost The engine Esse excesso Tem que ser gerenciado Pra não chegar A um overboost This is achieved Alcançado By progressively Opening The throttle Valve E isso é atingido, né? O cara tá abrindo Progresivamente, né? Throttle Difícil falar em português Throttle É aceleração, tá? Progresivamente A válvula de aceleração To maintain The select manifold Pressure up to Full throttle Full throttle Máxima aceleração Full throttle Throttle Throne Máxima aceleração The management Of the progressive throttle This is a Dessence A aceleração Prensiva A vestura Prensiva A aceleração Function of The Unerated control Data Da Capsula The right The throttle Lever Position Lever Gente, tá? Qualquer É Como dizer Lever Provejo Dramatiz É O que é a alavanca Lever É uma alavanca Depende da posição da alavanca De aceleração A hydraulic control circuit That uses engine oil O controle Daquele circuito Da oil Que usa O pressão Prensiva O motor Tá? Aqui tem umas Muitas tem mais Que as imagenzinhas Né? Inlet Trotter valve Qual a aceleração Tá? Impeller Né? Inlet Tem um Impeller E Então Engine Driven Então Engine Driven É Gerado É Conduzido Pelo motor É Superchart A gente tem um Superchart Se ligar Ok? É É Você tá falando Que é do Motor, né? Diffuser Surveillance Tá? Tá vendo? É O próprio Diffuser Por si só, né? Manifold pressure Né? Aqui não tá aí Calculado A pressão A cápsula Adelion É Anore capsule Cervo Piston Cervo Pistão Retorno A aceleração Retorno A pressão Cervo Procure E Flora Input 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 Botar pra dentro Por exemplo Você Vai Quando você vai Botar de força Input Flora Input Super Turbocharged Systems Unlike The internal Mechanical Supercharger The external Turbocharged System Does not Use The engine Directly To drive The compressor Unlike Diferente Da forma Do supercharge Quer dizer Que O Sistema Do turbocharge Não precisa Do motor Diretamente The term Critical Altitude Is used To describe The limiting Altitude Where Bindful Pressure Can No Longer Be Maintained Which As The full Throttle Height Critical Altitude Is used To Describe De descrever O limite Da altitude Da Pressão Da Demissão Não pode Mais ser Mantido Which Is The full Throttle High Máxima Máxima Total Máxima Mais alta Possível Components Exhaust Duct 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 Waste Gate Que é um Gate Portão Portão De alívio Portão De iluminado Intake Duct Intake Tudo Absolut Pressure Control Controle Absolut Pressure Relief All Problem E Estas são As partes Que formam O sistema Do No Charge Boost Trapping Trapping É ficar preso Alguma coisa Está Preso No Aumento Como vai Descer É o pé Da letra É o pé Da letra As Aircraft Climbs A galera Não Sobre The Ways Get Brothers Enclosed A porta De Delírio Ela vai Provincialmente Fechando At the critical Outlet It is Full Close Fecha Completamente Completamente Fechado At this point Controller Can no longer Control The UDP Upper deck Pressure The Area Of The Intake Duct At the Compressor Outlet Is Out UD At this point O Controle Não Pode Ser Mantido Na Upper deck Pressure Não Pode Mantir A Pressão Constante A Pressão Saída Do Upper deck The System Can 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 Regulate Intense To Hunt Caçar As Tries To Balance The Pressure To T Deux one To Strap Of T Deuxo Altitude At O meu cara pode sair do Google Strap, peso na galeria, diminuindo a altitude ou aumentando o RPM. E é isso. Acabou o segundo capítulo. Falando sobre o sistema de supercharge ou tuppercharge. Eu converso com muita dificuldade para entender essas duas partes. Eu achava que era tudo a mesma coisa. Eu não deixo um nome que nem hoje em dia a Boeing me chama de winglet lá na ponta da asa. E a Airbus chama de sharklet. Eu acho que é a mesma coisa, assim, um pouco, uma coisa de fabricante. Pensei que era isso. Na verdade, o supercharge, ele vai usar um driving belt. Ele vai usar uma corria para fazer uma penalidade do motor. O turbocharge não vai ter essa penalidade. Ele vai usar os exhaust gases. Ele vai gerar uma turbina ali. Turn the turbine. Drive the compressor. Vai gerar o compressor. Até a próxima. Não se esqueça de comentar o vídeo. A gente sempre pede para curtir, mas isso fica obrigatório. Muito prazer. E até a próxima no vídeo 3. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.